Música Salve salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Satisfactory galera Bora jogar? Pô, eu tava dando uma olhada aqui, cara Essa produção aqui não tá nem de longe E nem um pouco eficiente, cara Não tá galera, tá muito fraquinha Tá vindo aqui as caixinhas aqui de paia fuso A gente vai ter que fazer uns upgrades aqui, mano Vou colocar pelo menos dois upgrades aqui nessa máquina Pra ela poder dar conta de abastecer essas duas aqui, ó Ó galera, vamos ver o robô, vamos ver o robô trabalhando Ai, olha como tá demorado, ó Esse aqui já tá fazendo alguma coisa Olha como tá devagarzinho, ó Pega a chapinha, põe ali, ó Fica até legal pra gente ver, ó Tá vendo, ó Tá muito devagar, cara A máquina tá trabalhando a 10 por hora Obrigado, esse aqui eu já desliguei Já desliguei todas as esteiras dela também E já já a gente vai ter que ligar Eu tive uma ideia, galera Uma ideia muito boa Que eu vou falar pra vocês Mas não fala pra ninguém não, hein Tô brincando, galera Uma ideia que é o seguinte, mano Hoje a gente vai lá pegar o catéreo, tá ligado? A gente vai lá pegar o catéreo Só que eu tava pensando em o catéreo pra vir com o ônibus Com o carro Só que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que fazer Pra fazer carro A gente vai ter que fazer essa estação aqui, ó Vai ter que fazer essa aqui E vai ter que fazer essa lá Eu não sei se é uma boa não, velho Se carro ficar andando pra lá e pra cá Eu acho que com a esteira é melhor O que vocês acham? Sinceramente, não sei Vamos ver aqui os miles que a gente tem pra completar Que faltam só quatro Ó, a gente vai fazer esse aqui MK3, velho Vou fazer esse aqui, ó Esse aqui é o miles que a gente vai fazer agora Porque a gente tem a MK2 E a fundição melhor Essas duas máquinas aqui, ó Sobre o barracão aqui, galera Eu falei que eu vou tirar partes lá de dentro Eu vou tirar partes de dentro do jogo, tá? De dentro O barracão aqui fora aqui vai continuar assim Vou falar nisso, cadê a minha porta aqui Que eu tiraram daqui, mano? Não é pra tirar não, irmão Uma portinha aqui, entendeu? Então vamos fazer um negócio Vamos fazer coisas Vamos fazer coisas Coisas Vamos fazer primeiro essa base de salto Tá? Vamos fazer uma dela aqui Pra gente ver como é que é isso Virada pra lá, ó Vou fazer ela bem Deixa eu fazer ela aqui pra ver Como é que funciona isso? Ah, tem que ter energia Ah, eu não gostei, hein, velho Ah, e esse treco aqui verde aqui A gente vai fazer uma aqui, ó Pronto A gente cai e pula ali, ó Da hora, velho Esse aqui vai ficar aqui do lado Esse aqui vai servir pra jogar a gente lá em cima E esse aqui vai tirar a gente daqui O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um poste aqui, ó Aê, meu filho Vamos ver como é que funciona Tá sem energia Ai, que... Ai Eu quero testar, velho Mano Aquele bagulho caça tanta energia assim, velho Meu amigo Caraca Caraca, velho Tô tendo que subir Nossa, tô tendo que dar o upgrade geral aqui Pra poder alimentar aquele brinquedinho novo lá, cara Meu amigo Que negócio caro Que negócio caro da moléstia, cara Pra alimentar esse brinquedinho novo aqui, cara Olha isso Meu Deus Tá maluco Pra alimentar esse brinquedinho aqui É tudo isso Agora as minhas aqui, ó Ó A gente cai aqui, ó Que legal E esse aqui Oi Ah Bati Ah Bati Certo Ah Ah Que legal Que legal, cara Que massa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É subir Quero subir Pei Caraca Que demais, velho Eu vou colocar uns aí Vou colocar um monte desse aí, galera Colocar um lá fora Colocar um lá fora, lá, ó Colocar um lá fora, ali, ó Pra hora que a gente estiver voltando Já Pei Subi lá em cima Que legal, cara Gostei muito disso aqui, cara Bom, galera Eu decidi, cara Eu vou fazer o carrinho mesmo, mano Vou fazer o carrinho Pra gente fazer uma coisa diferente, tá ligado? Eu sei que o negócio lá É... Tá vindo... Não, não é aqui, não Tá vindo lá do outro lado Olha, eu tô indo pro lado errado Eu sei que o negócio tá vindo lá de trás A gente tem que fazer uma plataforma, então Pro carro Pro carro chegar ali E desabar ali, mano Lá atrás Ah Ah, lá, lá Onde tá aquela esteira, lá O que que a gente pode fazer, velho? Tentar chegar Vamos tentar fazer plataforma Pra chegar até ali Puxar ela Vamos ver se a gente consegue Encostar ela até lá, ó Até ali, ó Feito Perfeito E a gente tá aqui dentro do mato agora Ah, ah E a esteira ali, ó E, que beleza Que beleza Que beleza A gente pode até arrumar Essa esteirinha aqui, ó Essa aqui é a plataforma Que a gente tava fazendo, tá? Tá ali A máquina Tá, tá beleza Ela tá sem energia por enquanto Porque se eu colocar A hora que eu colocar energia nela Vai cair a energia Então eu tenho que fazer isso depois Pra poder mexer Eu vou deixar tudo esquemado primeiro Ah, a gente fez essa base aqui, ó Bonitinho O carvãozinho tá vindo ali, ó Passando bem rente aqui Puxamos pro lado um pouquinho Tá vendo? Tá puxando mais pro lado Fizemos essa plataforma aqui, ó Tem um perigo aqui De cair? Tem Mas é só ficar esperto Só ficar esperto, né, mano? Ó Puxamos tudo aqui Fizemos uma rampa Tem essa daqui Tá, essa passarelinha aqui O carrinho A ideia do carro É ele vir A gente vai marcar esse Esse caminho Ele vai vir aqui Vai virar aqui, ó E vai passar bem aqui, ó E aqui ele vai descarregar Aí ele vai vir e vai descer Vai embora Tá ligado? Essa é a ideia Aí aqui é a estrela de saída A gente vai pegar ela E vai conectar ali, ó Só que aqui tem que fazer outro negócio aqui Isso, só que falta coisa Então eu nem vou fazer Essas coisas eu tenho, só que tá lá no carro Aí, achei, tá ali, ó É aquele ali? Esse aqui mesmo, que é a Caterion? É, é Caterion Então eu tenho que ver a rota Que o carro vai fazer, velho Nossa, que rota horrível, velho Vixe, esse carro vai cair no desfiladeiro Eu faço assim, cara Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu não vou trazer o carrinho até aqui Eu vou pôr a mineradora aqui Certo? Aí eu vou pôr a esteira Até aqui, a gente faz uma basezinha aqui, ó Vixe, velho Faz uma basezinha aqui Ou aqui em cima E aí o carro vem só onde tá a plataforma Aqui, ó Aqui é mais abertão Aqui, ó Aqui é tranquilo Faz a base aqui em cima É, faz a base aqui em cima E traz a esteira dali de baixo Até aqui, ó Tá aqui, ó Nessa partezinha aqui Tá bom Beleza Eu nem sei se ele vai conseguir subir aqui A ideia é que ele passe aqui Pega a coisa e volte Agora tem que ver como é que grava O caminho dele Não sei como é que grava o caminho dele Bom, galera O que eu fiz aqui, ó Eu tava tentando colocar ela ali, ó Naquele vãozinho Mas não consegui Então Eu peguei e virei ela pra lá A gente vai tentar subir ela por ali, ó Vamos ver se a gente consegue Antes de começar a ligar as coisas e tal Vamos ver Outra coisa Ah, a escada romântica é muito íngreme Agora eu acho que dá, hein Deixa eu ver Sim, mano Aê, agora deu Agora deu Agora tá filé, véi Tranquilo Subi aqui A gente vai tirar esses matos aqui, ó Certo, galera O que a gente vai fazer? A gente vai colocar quatro plataformas aqui Tá? De quatro plataformas duplas Isso Duas Quatro Seis Duas aqui na frente Pronto Aqui a gente vai colocar ela de costas pra cá A nossa geradora de carvão É, a nossa geradora de carvão É, ela não gera carvão Ela é uma geradora de energia A base de carvão A base de carvão Certo? Colocamos ela aqui, bonitona Agora a gente vai ter que puxar aquele fio de lá Até aqui Aê Beleza Agora essa esteira ali Vem aqui E essa aqui Continua teu rumo Certo? Continua teu rumo Perfeito, perfeito E essa aqui E essa aqui é a que vai embora Com nós Pronto Vai começar a receber carvão E começar a gerar energia Que é muito bom Assim que a gente receber Uma Pode tirar, tá vendo? Fica no alto assim É meio estranho Mas não tem problema Deixa eu ver Pode ficar assim Caramba Bagulho empurrado no pino Aqui Faz diferença galera Esse negócio aí Galera Bom Aqui consegui Até que enfim O negócio é o seguinte A gente tá faltando cabo Tá E só que eu acho Que eu vou fazer Já o caminho Desse cara aqui Ó Vamos lá Devagar Devagar Até que enfim Eu consegui abrir o C Não tava conseguindo abrir Cara Ó Ativar piloto automático Crutar Nós de caminho Começar a gravar Tá A gente vai fazer aqui assim Isso E agora a gente vai até Na nossa base lá Tchau Vamos lá ver, vamos ver o que ele vai fazer, véi, vamos junto com ele, ui, ui, calma aí mano, caraca o bicho é rápido demais mano, calma aí mano, nossa ele vai capotar muito, ele vai capotar, o bicho é rápido demais mano, nossa ele vai capotar muito véi, dessa velocidade aí eu fui bem devagarinho irmão, ai meu Deus do céu, nossa cara, deixa eu ver por cima aqui da coisa que aí eu chego mais rápido eu acho, você vai capotar muito cara, meu Deus, meu Deus, caraca que carro rápido véi, ai 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 ai, na hora que passar, passar no riozinho ali, meu Deus, cadê, tá quase sumindo, holy shit, vamos ver se ele vai passar pelas árvores, ele tem que ser muito esperto pra passar pelas árvores cara, eu vou tirar essas árvores, claro, vou tirar, vou tirar, vou tirar agora mesmo, quero ver se ele passa, caraca, caraca mano, esse carro é muito esperto véi, nossa mano, nossa, que cara esperto cara, tá, vamos lá, vamos pegar fio, ele vai fazendo essa rota aí, eu acho né, pra sempre, espero que sim, isso, o catéria vai vir pra cá, o catéria vai vir pra cá, e ele vai vir pra cá, ó, aqui, é, aqui a gente vai ver o que a gente vai fazer com ele, tá ligado, eu não sei ainda o que faz com ele, ué, por que que ele parou ali, e, por que que ele parou, ah, sabia, fala ele ter de combustível, fala ele ter de combustível, vamos lá, vamos lá, seis, é só ligar aqui, e ligar ali, Diepping, a máquina vai começar a trabalhar, é, que maravilha, deixa que eu agora vir aqui nessa máquina, que tem ali combustível, e ela, é pra por, pra por que esta chegando aqui. Ver, olha lá os catérios, Caterine, Caterine, Caterine Olha que bonito, parece ouro, né? Parece ouro Vamos ver, vamos ver, vamos ficar aqui Vamos subir aqui em cima aqui, ó E vou ficar vendo a parada Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui Ah, vocês viram aí, galera? Hehehe Que da hora, que da hora Vocês viram aí, o carrinho vem Para ali Ele abastece, o carrinho dá a volta e vai embora Que demais, galera Nossa, muito bom Gostei do desafio, cara Boa, então é isso aí, galera Conseguimos fazer, certo, o desafio Agora é o carrinho que vai buscar o Caterine Para nós E no próximo vídeo a gente continua Completando os milestones E vamos para a era do metal Metal Certo, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei, se inscreve no canal Ative as notificações Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Ah, não Não Tchau, tchau.